Fala família, estou levando o carro ali para desempenar as rodas que estão empenadas A consequência disso é o volante que ele fica trepidando Como se estivesse desbalanceado, porque o carro do empenho, principalmente quando o carro passa de 90 km Vou tentar mostrar isso aqui na prática Porque agora tem muito carro no fluxo, o caminhão está prendendo a gente aqui, a faixa de lá está toda livre Quando ele chega a 90 km, ele treme muito Aí eu vou fazer o serviço aí Está a treva rodar com o carro assim E eu quero ver aí como é que vai ficar realmente bom, bonito e bacana A roda do carro desempenada, só o que falta agora Para poder pegar aquela viagem A 80 km no fluxo não tem diferença nenhuma Passou de 90 km ele começa a tremer Trepida muito E isso danifica outras peças do carro É a mesma coisa de você andar com o carro com as rodas desbalanceadas Você tem que balancear e alinhar O balanceamento serve para evitar trepidação Que a consequência dessa trepidação é a abertura de folga nas peças Principalmente nas peças aqui do volante, caixa de direção Você tem muito carro Falar a segurança né O carro trepidando ele deixa o carro inseguro Para você fazer uma viagem que está a 100, 120 km por hora com o carro tremendo O volante tremendo é bronca né Primeiro eu vou ter que fazer o serviço aí de desempeno E vou ter que balancear Porque eu não balanceei as rodas devido ao empeno né Que não compensa A loja ali já está aberta Ele já está lá esperando A loja que eu vou fazer ficar ali do outro lado Não dá para vocês verem aqui Não vai dar para vocês verem aqui com a trepidação no volante Eu não vou ter como atingir essa velocidade de 90, 100 km por hora aqui Mas Você já deu para vocês entenderem mais ou menos aí com a minha narração aí Então eu vou Passar para a próxima etapa aí e mostrar a vocês aí a continuação As rodas do carro foram retiradas Duas desse lado Faltam mais as outras duas Já foi Desmontado está aqui os pneus Primeiro eu vi os pneus do lado direito Vamos fazer o serviço aqui na Visual Rodas aqui Em Guaraçu, essa terra abençoada A roda está lá para fazer Agora a gente vai verificar lá o empeno Eu não vou poder entrar lá né Porque é medida de segurança Então Ele vai fazer lá o serviço lá e Vamos ver lá como é que vai ficar agora né Falta só esse lado agora Acredito eu que essa roda aqui não esteja muito empenada Ou não esteja empenada né Porque Vou resolver as outras três Mas beleza, vamos aguardar aí para ver o resultado aí Agora terminando agora o serviço E como deu para vocês ver ali Ali foi a finalização do serviço ali É o lado de dentro ali Aquela parte que eu filmei Que era o empeno Aí ele fez o serviço lá Deu aquela mão de aparelho né De prime Corrigiu ali as imperfeições e está ali Agora ele vai partir desse lado aqui E vai fazer finalizar o serviço Bom família, missão cumprida Agora lá vou eu Estou saindo aqui da oficina Vou balancear Balancear essa A roda agora né Porque foi desempenou Mas Tem a questão do balanceamento Já dá para se ver a diferença aqui Eu vou tentar dar um esticão com ele ali Para ver se o volante não vai trepidar Vou balancear logo hoje Ainda dá tempo Tem que trampar hoje mas Eu acho que vai dar Se não der para fazer hoje Vou balancear amanhã Fazer um ultrapassagem aqui É meio complicado Ajuda aí pai Ajuda aí Ajuda aí Eu vou passar esse carro do lixo aqui Vamos embora Vamos ver agora Aqui se vai dar Olha o Honda Tem muito carro na BR hoje Aqui não está Ele não está trepidando em nada Já mudou muito Vou ver esse cara Balancear ali rapidinho Não deu Não deu não Mas Está de boa Só aqui já deu para sentir Que o carro está Está na medida Para ali na Na Sina ali na Auto Center Não está tremendo Não está tremendo Cadê para sentir que o carro não está mais tremendo Vamos ver aqui como é que vai ficar Bom família Para finalizar Está aqui as rodas do carro Depois de feito o serviço e balanceado Como eu entrei lá na loja Está aqui os chumbozinhos aqui Eu balanceei As rodas Deixei Tudo Tudo ok agora O carro está Está na medida A volta que eu dei Foi pouca Não deu para Puxar muita velocidade Mas já deu para sentir A diferença Porque O carro já rodou assim Mesmo em baixa velocidade Sentei uma trepidação Pequena Não dá para captar na câmera Mas Estava trepidando Então agora Falta só dar aquela volta De Volta para De teste Mesmo Para dar aquela esticada boa Claro que Sem exceder muito Para não Não vou arriscar a minha vida Botar velocidade demais No carro Isso eu não vou fazer Fazer um Vou estar fazendo aí Um carro vlog Creio que Talvez final de semana Que eu só vou ter tempo Já está perto do natal Então galera É isso aí Eu vou deixar para o próximo vídeo Para não ficar muito longo Esse Essa volta aí Que eu vou estar mostrando Como ficou Como ficou O carro Como ficou A condução Do carro A trepidação E tal E é isso aí galera Agradeço a vocês Por mais Essa atenção de vocês Que vocês estão me dando Foi mais um vídeo aí Sobre carro aí Em breve eu vou estar fazendo Mais vídeos de moto Porque os vídeos de moto Estão diminuindo Mas beleza galera Muito obrigado aí a vocês Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Aquele forte abraço E até mais Fui